Eu saí da minha terra Foi tão grande a minha mágoa Desde quando vim embora Nunca mais toquei viola E cantar me desgostei Dizem que homem não chora Mas só eu sei a verdade Sentindo a dor da saudade Muitas vezes eu chorei Ao chegar na minha terra Amento mais a tristeza Foi cruel minha surpresa Todo estranho eu encontrei Meus queridos companheiros Muitos deles se casaram E outros de lá mudaram Onde moram eu não sei Somente uma esperança Que ainda me restava Era ver se encontrava Com quem eu tanto sonhei Mas o golpe que eu sofri Feio meu peito em pedaço Encontrei em outros braços A mulher que mais amei Foi o momento mais triste Que passei na minha vida Da lhe fiz a despedida Pra bem longe me ausentei Porém fiz um juramento Que neste meu peito encerra Pra rever a minha terra Nunca mais eu voltarei Amém Comentro Fim Afinal Fim Dan Fim Legenda Adriana Zanotto